Um motorista invadiu um terminal do Transcall com uma caminhonete. Isso aconteceu no começo da tarde no terminal de Campo Grande, em Cariacica. E os passageiros ficaram em pânico. O carro está parado no local de circulação dos passageiros. De repente, o motorista sai com o veículo em disparada. Momentos depois, começa uma correria no terminal. Passageiros ficam bastante assustados. Outras pessoas que estavam no coletivo entram em pânico. A caminhonete fica estacionada em uma das plataformas dos coletivos. Não demora muito e um homem, que seria o motorista do carro, é cercado pela população. Vai plantar a criança ali, vamos lá. O homem alegou que estaria sendo perseguido. A confusão aconteceu no terminal de Campo Grande, em Cariacica. De acordo com a CETURB, a vigilância do terminal acionou a polícia. Mas o dono retirou o veículo do local antes da chegada dos PMs. Apesar do susto, não houve vítimas e nem disparos. As imagens de vídeo monitoramento serão repassadas à polícia para ajudar nas investigações. Que susto, né? Olha, a polícia militar disse que uma viatura foi até o terminal para verificar uma ocorrência de vias de fato. Lá, o chefe regional do terminal relatou aos militares que ele e outro funcionário haviam sido agredidos por um ambulante e outros dois homens. O ambulante não teria gostado de ter sido proibido de vender mercadorias no local. Quatro pessoas, entre vítimas e suspeitos, foram levadas para a delegacia. Quatro pessoas, entre vítimas e suspeitos, foram levadas para a delegacia. Quatro pessoas, entre vítimas e suspeitos, foram levadas para a delegacia.